Estamos de volta com o Atletas no Ar e você pode participar do nosso programa mandando um e-mail que vai aparecer aí na sua tela, fazer contato conosco pelo nosso WhatsApp e a sua participação é sempre muito importante para a gente. É isso aí. Bom, vamos seguir então, vamos mostrar o terceiro tempo dos gols do Brasileirão. Em Minas, o Cruzeiro venceu o São Paulo de virada. No dia seguinte, Doriva deixou o comando do tricolor paulista. Santos e João e Vila empataram 100 gols. O esporte bateu o Grêmio e na partida mais tensa o Atlético Mineiro marcou no finzinho contra o Figueirense e pelo menos adiou a comemoração corintiana. Cruzeiro e São Paulo se enfrentaram no Mineirão. O time paulista saiu na frente. O matador fabuloso Luiz Sabiano testou cobrança de escanteio de Alexandre Pato e correu para o abraço. O bom jogador Winner empatou a partida em uma de suas especialidades. O chute de fora da área, um a um. Outro que parece ter reencontrado o bom futebol é Leandro Damião. Então confere no bate-pronto que foi o gol da virada e vitória do time celeste. Dois a um placar final. O Atlético Mineiro foi visitar o Figueirense no Orlando Scarpelli para continuar ecoando o grito de Eu acredito no título do Brasileirão. O jogo estava se desenhando para o empate. Mas no finalzinho, Luan encontrou o argentino Dátulo na área. Ele com toda a sua frieza deixou o zagueiro no chão e a bola no gol. O Atlético sonhando um, Figueirense zero. Em noite inspiradíssima do goleiro Danilo Fernandes, o esporte derrotou o Grêmio na Ilha do Retiro. E continua sonhando com a Libertadores. O único gol do duelo teve passe de Diego Souza e complemento oportunista de André, um a zero. Em sua arena, o Joinville empatou 100 gols com o Santos. Em partida que teve gramado encharcado e pouca inspiração dos ataques. É isso aí, rapaz. O terceiro gol do Brasileirão. Terceiro tempo. Bom, agora só faltam quatro rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. E vamos dar uma olhada como está a classificação. Está aí já na sua tela. Corinthians, virtual campeão com 76 pontos. Santos, saldo de gols de 37, uma excelente campanha. Atlético Mineiro com 65, Grêmio tranquilo com 59, Santos aí a disputa é grande, amigo. Santos com 54, São Paulo 53, Inter 53, Esporte 52, Ponte Preta 50, Palmeiras se distanciou um pouco com 48. E em décimo, também Cruzeiro com 48, já praticamente de férias esses times aí. Flamengo também de férias 47, Atlético Paranense a mesma coisa 46, Fluminense 48. Chatecoense 43, Figueirense daí para baixo. Todo mundo lutando. Figueirense 36, Havaí 35 e dentro da zona de rebaixamento Goiás 34, Coritiba também 34. Vasco chegou a 33 e o Joinville na lanterninha com 31. A briga de foice está demais ali, meu amigo. E antes de encerrar essa edição, vamos dar uma passadinha nos próximos compromissos da seleção brasileira, nas eliminatórias da Copa. O time de Dunga pega a Argentina, quinta-feira em Buenos Aires, e no dia 17 recebe o Peru em Salvador. Há quem diga que essas partidas podem definir o destino de Dunga no comando da equipe da nossa seleção principal. Será que isso vai acontecer, Jorge? Bom, isso eu não sei. O que eu quero só rapidamente, antes de terminar, falar é lembrar os convocados que estarão à disposição do Dunga nesses dois jogos contra a Argentina e Peru. Nós temos Jefferson no gol, Cássio e Alisson do Internacional, Cássio e do Corinthians. Os laterais Danilo, Daniel Alves, Felipe Luiz e Douglas Santos, que entrou no lugar do Marcelo, que foi dispensado por lesão. Acho que no jogo contra o PSG. Exatamente. Os zagueiros Davi Luiz, do PSG, Miranda, do Inter de Milão, Gabriel Paulista, que entrou no lugar do Marquinhos, que também foi cortado, e o Gil, do Corinthians. No meio campo, Luiz Gustavo, Fernandinho, Elias, Renato Augusto, Lucas Lima, Kaká, William e Oscar. Não sabe só por que o Oscar ainda está aqui, mas enfim. No ataque a gente tem Neymar, Ricardo Oliveira, Hulk e Douglas Costa. Neymar de volta, em um agrado. E a Argentina sem o Messi, é bom lembrar disso também. O melhor jogador do mundo, Neymar. É, na última rodada foi o melhor jogador do mundo. O menino tem jogado muita bola. Só para a gente imaginar aqui, será que contra a Argentina ou até mesmo contra o Peru, dá para a gente colocar? A gente tem dois jogadores em ótima forma. Por exemplo, o Neymar, obviamente, que é o craque do time, e o Douglas Costa. Eu não sou o maior fã do Douglas Costa, não, mas ele de fato está jogando muito bem. Será que dá para jogar com os dois? Eu acho que vai jogar. E comendo por fora o Ricardo Oliveira. Com certeza, eu acho que o Ricardo Oliveira deveria ser titulado desse time, para meter os gols ali na frente, e a gente conseguir ganhar da Argentina lá no Monumental. Arris com 2 a 0, Brasil. Muito bom. Quinta-feira, 10 da noite, Brasil e Argentina. Você não pode perder. Terça-feira que vem, a gente fala um pouco mais sobre isso, e sobre o jogo que vai acontecer também, né? Terça-feira à noite. Miriam, muito obrigado. Natan, eu que agradeço, pessoal. Um abraço, você sempre está aqui. Até semana que vem, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.